Como foi o processo para conseguir uma bolsa de estudos lá na Holanda e fazer um curso de graduação em Marketing? Se eu ganhasse um real para cada vez que alguém me faz essa pergunta, eu estaria gravando esse vídeo lá nas Maldivas, uma hora dessa. Então, sem muita enrolação, solta a vinheta! Uma coisa importante sobre esse vídeo é que ele vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte que é o vídeo de hoje, eu vou falar sobre como é o processo para se conseguir a bolsa. E num vídeo que eu vou soltar provavelmente amanhã, eu vou falar sobre como foi o meu processo para conseguir a bolsa. Eu fui para a Holanda em 2017, então obviamente há de se destacar que podem ter mudado uma coisinha ou outra em relação ao que eu vou falar aqui. Porém, eu também fiz uma pesquisa antes de fazer esse vídeo, obviamente, e parece que está realmente tudo do jeito que aconteceu comigo mesmo. A bolsa que eu consegui se chama Orange Tulip Scholarship. Nossa, olha esse inglês perfeito, rapaz! Ela é oferecida por um órgão chamado Nuffikneso, e esse Nuffikneso tem suas ramificações aí por diversos países. Por exemplo, tem o Nuffikneso Brasil, que é o do Brasil. Ficou claro isso, né? Esse programa é exclusivo da Holanda. São mais de 60 bolsas em 23 universidades diferentes espalhadas pela Holanda, tá? E alguns dos cursos aqui são, ó, Administração, Finanças, Saúde, Ciências Humanas, entre outros. E os cursos, para quem está se perguntando, eles são ministrados em inglês. Então, sim, você precisa entender inglês, e mais do que só entender inglês, você precisa provar que entende inglês por meio de uma prova de proficiência. E essa prova pode ser tanto o IELTS quanto o TOEFL. E o TOEFL, inclusive, você pode fazer tanto o IBT, que é o modelo mais tradicional, quanto o ITP, que é feito em papel. Até 2016, que é quando eu ainda tinha informações sobre isso, o TOEFL ITP era oferecido gratuitamente em universidades federais do Brasil. Eu, inclusive, eu fiz na Universidade Federal que eu estudei, que foi a Universidade Federal de Uberlândia, que é uma maravilha, obrigado, UFO. Só que quando foi para eu utilizar o resultado, ele não era mais válido. Sim, porque essas certificações, elas não duram para sempre, elas têm um prazo de validade. Então, se você fez o TOEFL, aí, há cinco anos atrás, pode ser que ele não seja aceito agora. Segundo o site da Orange Tulip Scholarship, eles priorizam a excelência acadêmica. Isso significa que eles querem alunos que se destacaram em diversos campos de conhecimento. Mas, eu fui selecionado. E eu sou um aluno, no máximo, nota 7, 7,5 no dia que eu estou inspirado. Para essa bolsa, existem as opções de curso de graduação, pós-graduação, MBA e Short Degree. O que é um Short Degree? Foi exatamente o que eu fiz. E em 2017, eu me formei em administração aqui no Brasil. E por eu já ter um diploma de um curso superior, eu consegui ir para a Holanda já entrando no último ano do curso de Marketing. Mas, obviamente, que isso só foi possível porque administração e Marketing, em algumas áreas, importante ressaltar, em algumas áreas, administração e marketing são correlacionados. Então, por conta disso, o programa entende que eu já tinha um conhecimento prévio e eu poderia entrar no último ano do curso de Marketing. Obviamente, se eu quisesse estudar Medicina com o meu diploma de Administração, não seria possível, né? Mas sim, então eu entrei nesse Short Degree, que é apenas de um ano e você já entra no último ano e sai de lá com o segundo diploma. Olha que maravilha! E vamos falar sobre valores, né? Porque eu não pretendo esconder nada de vocês. Só lembrando que a gente tem um Drive compartilhado do canal, ele está aqui na descrição e lá tem todos os documentos que eu precisei. Já tem sobre esse vídeo aqui, sobre o vídeo de amanhã. Tem valores, tem contato de tradutor geral aumentado, que eu vou falar mais sobre daqui a pouco. Então, acessa o Drive aí que está muito legal. A bolsa não tem um valor fixo, ela pode ser integral ou parcial. E também vai depender de qual universidade você escolher. No meu caso, o meu curso custaria 7.500 euros, só que eu consegui um desconto de 5.000 euros. Então, o que eu paguei da minha matrícula foi de 2.500 euros do curso. Mas esse foi o único custo que eu tive? Não. Eu tive muitos outros custos que eu também vou detalhar para vocês no vídeo de amanhã. Além disso, eu acho importante dizer que você também vai ter custos aqui no Brasil já, como por exemplo o TOEFL, que eu já falei. E além disso, você precisa mandar uma série de documentos com tradução juramentada. E o que é tradução juramentada? Tradução juramentada é basicamente uma tradução feita por uma pessoa que se especializou como tradutor. Então, é uma pessoa que é como se ela tivesse fé de qualquer governo, de qualquer órgão, de que ela está falando a verdade. E não apenas que você, por exemplo, pegou um Google Tradutor da Vida aí e traduziu do jeito que você quis. Deu para entender? Eu achei um tradutor juramentada, eu confesso que eu nem lembro onde, mas o contato dele também vai estar lá no Drive. O cara é super gente boa, ele super me atendeu, tive que fazer no mínimo aí, acho que uns 5, 6 documentos com ele. Ele me atendeu no prazo, me enviou cópia física e cópia digital, com autenticação em cartório e tudo mais. E eu nunca vou esquecer desse e-mail que ele me mandou aqui, olha só. Cara Henrique, nem sempre brilhante em seus estudos, porém com desempenho satisfatório para todos os assuntos que já estudou. Esse aqui foi o jeito mais educado que eu já fui chamado de burro na minha vida. Que nem eu falei para vocês, eu não sou um aluno de nota 10, eu sou um aluno no máximo de nota 7. Minhas notas no ensino fundamental não eram boas, não eram boas. Não tem meia palavra para eu falar aqui, minhas notas no ensino fundamental eram péssimas. Não que na faculdade eu fosse top, mas na faculdade pelo menos eu estava estudando algo que eu tinha interesse e lá eu não estava estudando física, aqueles programas, ah, por que que o Pedrinho deixou cair uma pedra a 100 km por hora e ela atingiu um trem que estava se movendo em linha reta, em direção ao sujeito. Não, lá eu estava estudando na faculdade o que eu queria, então minhas notas eram um pouquinho melhores. Espero gastar em torno de mil reais para fazer essas traduções juramentadas, mas obviamente que isso aí são dados de 2017, então deve ter havido um reajuste, né? As inscrições para essa bolsa elas ainda não abriram esse ano, mas as do ano passado finalizaram entre março e abril, dependendo da instituição, claro. Então podem se programar para ter tudo pronto para essa data mais ou menos, quem quiser fazer essa bolsa. E para você iniciar esse processo, o link de inscrição está aqui na descrição e também no drive compartilhado com vocês. E fica aqui também alguns documentos que vocês vão ter que ter em mãos para fazer essa inscrição. Em primeiro lugar, uma carta de motivação escrita em inglês, a minha de exemplo está no drive para quem quiser. Em segundo lugar, o histórico escolar da universidade, o histórico escolar do ensino médio, todos eles com tradução juramentada. Uma cópia autenticada do seu diploma e caso você ainda não tenha finalizado o seu curso, basta uma carta da faculdade comprovando que você está finalizando o curso, também tem que ser traduzida para o inglês e juramentada. Os resultados do seu exame de proficiência, que pode ser o TOEFL ou o IELTS. O seu currículo em inglês, uma carta de recomendação, embora isso aqui possa variar de universidade para universidade lá da Holanda. A minha, por exemplo, não pediu, mas eu sei de outras que pediram. Uma cópia autenticada do seu passaporte, somente das páginas principais, que são as páginas que têm o seu número do passaporte, informações pessoais, enfim. Você vai ter que tirar um visto também e eu vou falar mais sobre isso. E além disso, você também tem que dar uma declaração que você pode fazer um teste de tuberculose caso seja necessário. Bom, basicamente é isso. Muita gente já me perguntou e eu sempre ficava pensando assim, nossa, mas como é que eu vou resumir isso em uma conversa com uma pessoa? Agora eu não preciso mais, porque agora eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso. Olha só que legal. Então esse é o processo burocrático para você se inscrever e conseguir essa bolsa. Eu ainda pretendo fazer muitos vídeos sobre a minha experiência na Holanda, sobre como é morar na Holanda, como é a faculdade, sobre como são os trens, enfim, tudo. E além disso, no vídeo que vai sair amanhã eu vou falar sobre a minha experiência e aí sim eu vou falar sobre o que eu fiz, como eu fiz, onde eu fiz. E eu espero que eu consiga dar uma luz maior para vocês também. E só um spoiler alert, morar na Holanda é maravilhoso. Não tem um dia que eu não sinto falta, sério. Então basicamente é isso, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixa seu like. Se você tiver com qualquer dúvida, deixa um comentário aqui. Então se inscreve e deixa um like aí. Por favor, é de graça. Lembrando que amanhã sai mais um vídeo e eu vou falar sobre a minha experiência para conseguir essa bolsa, beleza? Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!